Neste vídeo vou falar de quais personagens de Boruto poderiam enfrentar o Jura no capítulo 13 e salvar o ninja renegado da morte. Como vimos no último capítulo, Boruto foi derrubado por Jura. Foi um golpe fortíssimo, onde o ninja da folha nem anotou a placa e caiu no chão. Esse cenário já é bem ruim, só que com certeza pode piorar. Jura que é o cara que fez Boruto beijar a lona, decidiu que o ninja de cabelo dourado tem que morrer. Tudo porque ele sabe muitas coisas sobre as Shinju, mais do que a árvore divina esperava. A situação é simples, Jura quer matar o ninja e com um Boruto ferido no chão, nada está no seu caminho. Jura pode alcançar o seu objetivo aqui e agora. Foi dito por Delta que o monstrengo está longe demais de onde Boruto, Sarada e Kawaki estão. Porém isso não seria um problema para Shinju. Ele poderia usar uma garra suja para se locomover até o Boruto. Ou até mesmo o seu Hiningan, para criar mais marcas de garras no chão para poder se mover. Nesse sentido, uma nova treta pode rolar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Manos, o Boruto está no chão e poucas pessoas poderiam protegê-lo. E aqui eu listei algumas pessoas que poderiam proteger o Boruto. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E para não me alongar muito, vou pedir para você conferir o comentário fixado. Tem um recado importante. E mais uma coisa, beleza. Se você está assistindo esse vídeo pelo celular, clique no botão rypar. E não deixar o like e não se inscrever é corno. Vamos lá. Vou analisar as pessoas que estão no campo de batalha ao lado do Boruto. Obviamente que Sarada e Konohamaru estão no local e poderiam ajudar o ninja neste contexto. Logo de cara temos que admitir que se Sarada e Konohamaru se unissem para enfrentar o Jura, temos que admitir que não seria um confronto igual. Os dois shinobis não conseguiram dar conta do Hidari. E o Jura está em outro patamar. Sendo assim, ficaria muito difícil para esses dois competirem ou até mesmo resistirem ao seu oponente. O melhor para eles seria pegar o ferido Boruto e dar no pé. É mesmo, é? Os outros personagens que estão no local são Kawaki e Delta. Se o Kawaki cismar em lutar contra o Jura, ele está encrencado. A própria Delta perguntou para o Kawaki o que ele poderia fazer contra um inimigo que acabou de derrotá-lo. Essa é uma boa questão, que eu também não sei responder. Sendo assim, Delta e Kawaki seguem o mesmo destino de Sarada e Konohamaru. A melhor opção para eles seriam se juntar a Sarada e Konohamaru e ajudarem a levar Boruto para um lugar seguro e fugir do inimigo. Só que nesse caso, a gente até poderia forçar um pouco, dizer que o Shikamaru irá obrigar o Kawaki a lutar, mesmo a contragosto. Dessa forma, ele poderia acabar ajudando, mas ele não pode fazer um pouco, mas ele não pode ajudar o Boruto. Só que nesse caso, a gente até poderia forçar um pouco, dizer que o Shikamaru irá obrigar o Kawaki a lutar, mesmo a contragosto. Dessa forma, ele poderia acabar ajudar ajudando. Ou melhor, tentando ajudar o Boruto. Turma, Jura tá com todos na mira. Não é apenas o Boruto que pode morrer. O Kawaki também corre risco de morte. Vai que o vilão resolve matar o Boruto e comer o Kawaki ali mesmo. E com um Kawaki em risco, poderíamos chegar em um personagem que sim, pode ter a força necessária para tancar o Jura. Eu estou falando do Demon. Sabemos que o moleque o Kawaki não tá nem aí pro Kawaki. Porém, a Eida está. Nesse cenário, com o Kawaki correndo o risco de perder a sua vida, também perder o Kaneko, Eida poderia pedir para o seu irmão ajudar o Kawaki e os outros. De tabela, acabaria ajudando o Boruto. A nível de poder e enfrentamento, eu vejo apenas Demon como as condições de enfrentar a Árvore Divina. Obviamente que Boruto também tem esta capacidade. Porém, ele levou um Zé Costinha e agora tá todo lascado no chão. Sarada, Konohamaru, Delta e Kawaki poderiam ganhar tempo contra o Jura, mas não acredito que possam fazer nada além disso. Demon é a melhor opção. Inclusive, pode ser que a sua força espelho seja forte o bastante para rebater a biju laser do Jura. Também temos o Kajinkouji. O sujeito tem lá os seus truques na manga, mas ele entraria no mesmo impasse dos outros personagens. Não tem poder o bastante. No máximo, ele poderia ganhar tempo para achar uma brecha para poder fugir como Boruto. Dito tudo isso, na minha opinião, o único sujeito capaz de lutar contra a Árvore Divina é o Demon. E essa seria a situação perfeita para a gente ver o verdadeiro poder e as capacidades desses dois personagens. Que até aqui, não mostraram muita coisa. Obviamente que você que está me assistindo sabe muito mais de Boruto do que eu. Então eu quero saber a sua opinião. Chegou a sua vez de participar. Então diz aqui embaixo nos comentários quem tem a capacidade de enfrentar o Jura. Não deixem de participar. E aí, você acha que essa tese faz algum sentido? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Agora bora falar de data de lançamento para o capítulo 13. A prévia diz, a habilidade cortante de Jura é assustadora. O que vai acontecer com aqueles que tentaram libertar Sasuke? Data de lançamento, 20 de agosto na Manga Plus. É mesmo, é? Outra tese que merece discussão é se o Hidari pode voltar à vida. Eu já falei sobre esse tema nesse vídeo. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira porque eu tenho certeza que você vai gostar. Isso, 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 isso. E pra você que curte o meu trabalho e tem condições de ajudar, eu peço que confira o meu clube de membros. Comum valor a partir de 1,99 por mês. Isso dá mais ou menos 7 centavos por dia. Você já ajuda na manutenção e no crescimento do nosso canal. Turma, mais uma vez, confere o aviso fixado no topo dos comentários porque nesse momento eu preciso demais da ajuda de vocês. Nos próximos dias tem mais vídeos de Boruto ou quem sabe de Dragon Ball. Pra você não perder, se inscreve e ative o sininho das notificações. E mais uma coisa, não se esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, amigos e familiares que são fãs de Boruto. E pra eu saber quem assistiu esse vídeo do início ao fim, comenta aqui embaixo a palavra folha. Aqui é o André e até a próxima. E até a próxima.